Música Cerca de 40% da população de Campinas vai ser beneficiada com os corredores do BRT, principalmente os moradores da região do Campo Grande e do Ouro Verde. O evento, realizado na sexta-feira, contou com a presença de várias autoridades. O evento onde ocorreu a assinatura que dá autorização para o início das obras do BRT em Campinas começou por volta das três e meia da tarde aqui no Salão Azul da Prefeitura de Campinas. Esteve presente o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, além do ministro das cidades Bruno Araújo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Antônio Bassaí, deputados federais e vereadores da Câmara de Campinas. O presidente do Legislativo, o vereador Rafa Zimbaldi, falou em nome de todos os vereadores. Cumprimentar, prefeito, parabenizar pelo grande trabalho. Lembrando que o Poder Legislativo, a Câmara de Campinas, aprovou esse projeto ainda em 2013. Essa iniciativa bastante importante para a cidade, que atende duas regiões grandes, praticamente metade da cidade, da nossa cidade de Campinas, que é o Distrito do Ouro Verde, o Distrito do Campo Grande, que também se transformou em distrito, foi elevado em distrito, graças a um trabalho da Câmara Municipal, que iniciou em 2009. E a população tem aguardado esse corredor do BRT há muito tempo. Transporte público é uma demanda bastante grande da nossa cidade, então acho que vem acalhar um investimento como esse, ministro. É muito importante, não só para as duas regiões, logicamente, mas para a nossa cidade de Campinas. O presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas falou sobre o projeto. Nós ficamos felizes porque Campinas está sendo reconhecida por aquilo que ela é, uma grande cidade, uma cidade mais importante do nosso país e mesmo em épocas difíceis, como nós dizemos no nosso país, o governo federal resolveu abrir os cofres para que Campinas pudesse planejar, juntamente com esse nosso plano diretor que acontecerá, essa nova modalidade de transporte para que nós possamos ter uma Campinas planejada e não inchada. O vereador Gilberto Vermelho presidiu na gestão anterior uma comissão especial de estudos na Câmara sobre o BRT. Na época, eles acompanharam projetos semelhantes em outras cidades e ouviram especialistas. Realmente, a região do Campo Grande do Ouro Verde são duas regiões que demandam de um transporte de qualidade e com o BRT nós vamos ter essa questão não totalmente resolvida, mas vai melhorar e muito, com certeza. Vereadores das duas regiões mais beneficiadas também falaram sobre a autorização do início das obras. A região do Campo Grande do Ouro Verde, o pessoal vai ficar muito agradecido porque é uma região muito populosa, ela é com quase 400 mil habitantes, então eu tenho certeza que vai ser muito útil para a região do Campo Grande do Ouro Verde. A população sempre pede a melhoria do transporte, né? Como nós teremos nos BRT, serão ônibus novos também e vai melhorar bastante para a região. Todas as importâncias lá para nós, para resolver o problema da João Boi do Lope, certo? Para melhorar a nossa lá.